O que levas na mochila, tu? Menino que procuras um caminho brilhar O que levas na mochila, tu? Um sonho, um poema, uma onda do mar Levo os bolsos vazios para na vida encher De sonhos, esperanças e com isso aprender Levo tudo o que não sei, tudo o que vou achar Espaço de sobra para dar e levo a luz do teu olhar E levo a luz do teu olhar E levo a luz do teu olhar O que levas na mochila, tu? Agora que cresceste e já quero escolher O que levas na mochila, tu? Um mundo de incertezas para tentar compreender Levo a força de um sorriso que vou tentar impor O que tenho para dar, levarei para onde for Levo nos bolsos coragem para um amigo encontrar Juntos vamos procurar O que é isso de amar E levo a luz do teu olhar E levo a luz do teu olhar O que levas na mochila, tu? Homem que trabalhas e aprendes a viver O que levas na mochila, tu? Tempo para a família e o dia-a-dia correr Levo nos bolsos certeza de que o meu construir Atira mais alto no amar e servir Levo às costas o encanto de um filho criar E que vou ter de acordar Para o mundo a despertar E levo a luz do teu olhar E levo a luz do teu olhar E levo a luz do teu olhar O que levas na mochila, tu? Agora que chegaste ao fim do teu caminhar O que levas na mochila, tu? Vendo as memórias, saberes para contar Levo as regras de um passado Do caminho que fiz O mar, o deserto, o que quis e não quis Levo a mochila cheia Tenho tudo para dar Uma vida a recordar Uma vida a recordar E levo a luz do teu olhar Corremos pro mundo a cantar e a dançar No espírito aventureiro Com gesto e sorriso vamos perdiar A alegria de ser pioneiro Partimos de casa, arriscamos o sim Ao mundo por desvendar Seguindo São Pedro jamais terá fim A aventura de viver para amar Lenço azul é ter parte do céu Em cada um de nós Corremos pro mundo a cantar e a dançar No espírito aventureiro Com gesto e sorriso vamos partilhar A alegria de ser pioneiro De cidade em cidade, em comunidade Partilhamos, vivemos na luz E pelo nosso mar é a fé que nos guia Na alegria de sonhar Jesus Penso azul é ter parte do céu Em cada um de nós Em cada um de nós Constrói o nosso rumo a seguir para Deus em cada união. Pensa-se o éter parte do céu em cada um de nós. Oh, 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 larará, pioneiros sempre em construção. Oh, 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 larará, esta é a nossa missão. Vem, sai da tua casa, mochila às costas, vem acampar. Esta aventura vai começar. Juntos em patrulha, o escoltismo vamos viver Ai, guida a minha senha crescer Tu queres domino, sempre a jogar, conhecer mais És o explorador, moço que sabe para onde vai Sai da tua tenda, sempre alerta para descobrir Sempre a viver, sempre a sonhar, sempre a cantar Escuteirar, vem com nós vou a cantar Escuteirar, alvorar de novo a mim Escuteirar, deixe da cana que sonhar Escuteirar, educar para a vida Escuteirar, vem com nós vou a cantar Escuteirar, alvorar de novo o dia Escuteirar, deixe da cana que sonhar Escuteirar, educar para a vida És marinheiro, força pioneiro, és construtor No caminheiro, é companheiro, este amor Que nos traz aqui, viver para sempre servir Oh, sempre a viver, sempre a sonhar Sempre a cantar Escuteirar, vem com nós vou a cantar Escuteirar, alvorar de novo o dia Escuteirar, deixe da cana que sonhar Escuteirar, eu campo para a vida Escuteirar, vem com nós vou a cantar Escuteirar, escuteirar, alvorar de novo o dia Escuteirar, deixe da cana que sonhar Escuteirar, educar para a vida Agora juntos estamos aqui Escuteirar, jamais esquecerai o que vivi E na minha mochila eu vou levar Estou que descobri no teu olhar Escuteirar, vem com nós vou a cantar Escuteirar, escuteirar, alvorar de novo o dia Escuteirar, deixe da cana que sonhar Escuteirar, educar para a vida Escuteirar, vem com nós Amarelo, azul ou verde Amarelo, azul ou verde O vermelho de bruado O vermelho de bruado Este é o lenço que nos une A BP é o seu legado Somos porto em Acareque Este lenço somos nós Escuteirmo que renasce E levanta-te E levanta a nossa voz Escuta, vive, sete Calcura-te Na imandade do lenço A imandade do lenço em ti Penso que renova a fé Sou banilha do escutismo Penso que se torna anel E força no companheirismo E força no companheirismo Somos porto em Acareque Este lenço somos nós Este cultismo que renasce E levanta a nossa voz Escuta, vive, sete Procura-te Na imandade do lenço Na imandade do lenço em ti Faz de ti um homem novo Faz de nós nova aliança Cristo que habita em nós Adulto, jovem ou criança Somos porto em Acareque Somos porto em Acareque Este lenço somos nós Escutismo que renasce E levanta a nossa voz Escuta, vive, sete Procura-te Na imandade do lenço A imandade do lenço A imandade do lenço A imandade do lenço Obrigado.